Oi, maravilhosa! Voltei, voltei, tá? Ficamos aí duas semanas sem vídeo, mas... Sinto lhe informar. Sinto não, né? Vem me informar que voltei. Estou aqui na casa de Eric, já estão vendo, né? Hoje é dia de quê? Prêmio MTV Meow 2022. Eee! E assim, resolvi fazer um romance comigo. Não vou fazer vlog porque eu sempre esque... Sempre esqueço de gravar uma parte, alguma coisa. Então vou fazer um romance comigo pra fazer uma coisa diferente aqui, né? Nesse canal, porque... Enfim, vocês não devem estar aguentando mais vlog. Então eu decidi fazer um romance comigo. Hoje é o prêmio de... Hoje é o prêmio de... Hoje é o prêmio MTV Meow. E, simplesmente, a gata aqui vai apresentar uma categoria. Do prêmio, gente! Ela é apresentadora, amores. Sim, eu vou apresentar uma categoria. Estou muito ansiosa, muito feliz. Eu nunca fiz isso. Isso foi a primeira vez. Mas vai dar tudo certo, né? Já provei a minha roupa. E assim, meu look, gente, vocês vão amar. Ai, vocês vão amar. Porque assim, é fora do normal. Quer dizer, só vendo pra vocês saberem. Pra vocês entenderem. Aí aqui tem umas joias. Gabana, né, gente? A Eric é chique. A mãe é chique, né? Aqui, uns looks. Eu vou me arrumar junto com a Camila. Normal, né? A gente sempre se arruma junto pros eventos. Que o Eric veste nas duas. Então aqui tem uns... Deve ter uns pôles de algum look aqui, hein? Qual que vocês acham, assim, que é... Tipo assim, uma peça que é o que eu vou usar. Qual que vocês imaginam? Tá meio que óbvio, né? Ali tem umas coisinhas também que eu vou mostrar pra não perder a graça. Erica tá ali. Hello. Renata está ali. E é isso, gente. É, daqui a pouco o maquiador chega para fazer minha bela maquiagem. Vou usar essa lace aqui que tá pendurada. Eu vou usar só uma lace ou vou usar as duas? Eu vou usar uma, vou usar duas lace, a loura e a loura grande e a loura curta. E é sobre, galera, gente, o sapato tá maior que o meu pé, né? Aí olha o truque que a gente faz. Bota algodão dentro do sapato pra poder caber. E é isso, gente. Quando o maquiador chegar, eu começo a gravar a parte da make, a parte de botar os looks e etc e tal. Ok? Daqui a pouco eu volto. Beijo. Ai, gente, vamos lá fazer um testinho, né? Porque amanhã eu tenho outro compromisso. Eu só tô gravando aqui pro meu logo. Ai, vocês tem que fazer o teste ainda, né? Bora, moça, pode vir. Ai, eu odeio. Ui! Porque amanhã eu vou participar de um programa da Globo, porque eu tô chique, né, bem? E aí precisa fazer o teste. Nossa, eu não me acostumo com esse teste. Gente, 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 para tudo. Olha quem vai me maquiar. Tcharam! É o derro maravilhoso, velho. Olha. A gente já se namora. Ó, ó. Mas olha. É o do Jair Monocilio, gente. Hoje vai lá e se namora. Olha. E a gente não vai se separar mais. Com certeza. É o de Hannah Montana. Hannah Montana. Ela falou, ela falou. A gente já vai falar, então. É o de Roninha. Ai, tô feliz. Ansiosa para esse fim. Vai ficar mais linda, mais linda, porque já é linda assim. Ah, obrigada, né? Então vamos, gente. Vamos lá. Daqui a pouco aparece plena aqui para vocês. Qual o look que você decidiu? Look? É, então, tem dois, na verdade, né? Eric! Oi! Vem aqui, amigo, rapidinho. E no tom de pele dela vai ficar bonito o verde. Porque aí depois funciona a propósito. E vai que tem que ser aquela make, assim, mais pop. Harmonização facial. E vamos de quebração, né? É o que a gente gosta. Eu amo também. Eu amo, gente. Olha. Quando eu falo assim, vamos fazer uma pele. Aquela pele. Basiquinha. Tipo, eu acordei assim. Tipo, mas é muito engraçado. Essas marcações, sabendo depois dissolver certinho na foto, fica belo. Não, fica lindo. E foto, querida. Qualquer luz, você vai ficar belíssima. Então aguardem, galera. Bora. Isso é o bom de usar lace, galera. Porque eu tô aqui me maquiando. Ana está fazendo triângulos ali na lace. E o cabelo ficando pronto. O cabelo ficando pronto ali. E eu aqui, ficando prontinho também. Eu ainda não vi minha make, gente. Ai, meu Deus. Surpresa. Eu nem levantei a telinha da câmera. A gente vai ver aqui, tá, 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 tá. E foi? Enfim. Fudei assim. Agora eu tô aqui na torcida, pra ver se ela gosta. Que impossível. Bom, estamos experimentando o look, porém, aqui ficou um pouco grande. Aí a gente vai fazer uma bandalha aqui. Botei meu short de academia. Uma meia. Pra poder fazer o culote aqui. Pra o vestido poder caber. Vem, Eric, bota de novo. Ai, gente. Então vamos fazer o culote da Beyoncé. Ninguém imagina. Culotão. Vamos ver se vai dar bom. Olha o vestido. Gente, o vestido é todo de lá... É látex. Eu já ia falar lastex. O vestido é todo látex. E ele precisa preencher isso aqui, ó. Gente, essa roupa não dá pra se mexer. Mas é linda. Eu vou andando assim, que nem uma boneca. Tcharam! E aí, galera. Quero ver pra tirar isso aqui. Meu amor. Ai, tirar e botar de novo. Porque não é só tirar. Cara, eu tô muito bonita. Misericórdia. Oh my God. Wow. Gente, Camila e o Luca tem presente em todos os meus vlogs. De todos os eventos. Muitos eventos pra gente. Mande mais. Sim, pode mudar mais. Jogos também. Gente, olha quem vai me fotografar. Sim, eu tenho prazer. É uma mulher maravilhosa, né? Vem, vem. Vem muito aí. Aguardem. Só aguardem. 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 Menina, olha, a gente botou um negócio aqui pra ficar grande. Botou meia calça. Aqui do lado. Pra fazer o culote. Porque tava largo. Deixa eu ver, Lina. Aqui, ó. Gia, aguardem. Gia. Porque ficou largo no vestido. A gente foi e botou meia calça. E deu super certo. Olha, gente. Super produção. Amém. É isso. Super produção. Nossa, que sapato lindo. Cheio de algodão dentro. Cheio de algodão dentro. Que tá maior do meu pé. Ai, gente. É pra lacrar? Alguém me chamou pra lacrar? Tira a roupa, bota a roupa. Tira a roupa, bota a roupa. A Erika tá aqui. Estamos mudando. Já fizemos o conteúdo do primeiro look. Agora vamos para o segundo. E depois, enfim, Deus, vou poder almoçar. Né? Porque nem almoçar eu almoceio. Gente, olha quem está me salvando aqui. Fazendo meu hair. Meu amor, beleza. Gente, não sei o que seria. Não sei o meu cabelo. Quero fazer um efeito meio molhado. Gata molhada. Molhada. Ó, truque. Não molhe o cabelo nem passe em gel, meninas. Use silicone pra dar o efeito, tá? Aprenda com o mestre, tá? Meninas, estamos aqui dançando. Não vamos conseguir, porque a gente é guerreira. Tá calioli, tá calioli. Sabe o que eu preciso? De uma escovinha sua. Aqui, ó. Tem uma aqui. Tá tudo essa correria. Eu tô amando. Lookinho pro ensaio. Bem singelinha, bem basiquinha. Com a minha marmita na mão. E é isso, galera. Partiu o ensaio. O povo tá desmontando tudo ali. Agora a gente vai lá pro lugar do prêmio. Poder ensaiar. E depois se arrumar de novo. E de novo. Trocar de roupa de novo. Trocar de leste de novo. E assim, seguimos a vida. Tô aqui de boas almoçando. Vamos trocar então, Camila. Como você vai? E vendo o ensaio de Camila e Blackout. Tá se filmando com medo. Aham. Tem que mostrar tudo. Todos os detalhes. Acabei de chegar aqui. Vou trocar de roupa. Correria, gente. Correria. Correria. Já vou botar roupa pra poder ir pro headcarp. Happy headcarpet não, né? Pink carpet. E é isso. É... Vou colocar o look e vou aparecer aqui pronto. Depois eu tenho que ficar de calcinha. Aí é um monrolê. Tá? Até porque eu vou aparecer pronto pra vocês. Pera aí. Estou pronta. Porém, agora eu tenho que ver a pose que eu vou fazer no tapete. Não. Não. É, eu acho que é uma coisa assim. Isso. É uma pose com a mão. Isso. É uma coisa assim. É essa vibe. A sorelha é o duro. Gente. Minha roupinha. Gente, eu estou aqui. Não é alterada. Ela tá pra me divertir. Olha, tem um monte de gente aqui atrás. A gente entra ali. E já é o pincar. E já é o pincar. Vamos pra agora. Ai, tem uma blagueia com meu nome. Tô muito chica. Vou passar o pose. Gente, agora chegou a hora de passar o teste. Eu já tirei o espaço. O que que eu faço? De Geordia. Estou aqui com Geordia. A gente tá passando o meu teste. E a lei já passou. E agora a lei vai dar a nossa fricaturas. Só que eu tenho que dar o olho de baixo. Então é o palco prêmio. Esse aqui é o nosso palco. Esse aqui é o show. Olha o show. Gente, olha quem eu encontrei aqui no camarim. Narcisa maravilhosa. Olha como é linda, gente. Fã da Bruna e da Ludmilla. Elas deram um show. No Manás. No Manás. No Manás. No máximo. Parabéns. Ai, que loucura. E um beijão pra Silvana. A mãe mais bonita do mundo. Obrigada, Narcisinha linda. Beijão, Silvana. Beijão, Ludmilla. Beijão, Bruna. Gente, chegou o momento de ir pro carro de leite. Já tirei a outra. Cheio de cabelo grudado aqui. É o mesmo, né? Faço tudo. Tem um banheirinho. E no piscar de óleo. Tcharam. Segundo look. Tcharam. Agora taca leite. Taca leite. Leite? É, pra deixar de igual o clássico, sabe? É leite que dê? É leite de latex. É. Latex. Latex. O geral é que era fazer, né? É, pra mim era óleo. Eu também pensei que era óleo. É um leite, óleo, vai lá. É um leite. O lá em... Ele inventou isso aí. O lá em Alê é muito melhor. Não, é uma menina que fez a roupa que mudou. Eu tô inventando essa bicha. Gente, o Eric adora inventar. A gente não ouve. Que é da Close, hein? É, ela. Que é da Close. Que é da Close. Gente, a Eric adora dar Close, que ela inventou esse leite aí. Mentira, é para nós. Bicho, ela misturou um óleo com água. Olha, estraga. Opa, garota. Olha, agora é óleo estraga. Agora é óleo estraga. Mona, ela botou água no óleo. Aquela turma, ela já falou, chega por isso. Com certeza. Não sabe nem a grama. Claro que sei. Porque depois do óleo vira gordura e gruda a roupa toda. O óleo vira gordura, um negócio porrote. É, tu nem sabe, Mona. Cadê a roupa? Deixei lá em Alê. Ah, eu também. É por isso. Mas caralho, pavou daquela roupa. Falei, olha, me fala bem o nome desse tecido aí. Eu não vou passar por aí. Basta, ficou tudo, tá bom. Gente, como que é ver você viver? Tá doida? É, elas têm que sustentar. Eu não sustento. Vocês querem dar close, não querem sustentar? Eu nem gosto nem de dar close. Ah, tem que dar, senhora. É uma das maiores canções do país. Ah, mas o do close com a minha voz. Tem que sustentar. Começou, gente. Meu Deus, gente. Eu preferi. Gente. Trem novo, transforma, mundial. Duas novenagens, especial. É hora de fazer história com os shows de... Pedro, seu pai, seu inteiro e seu piquezinho. Tudo é minha lá. Está bom. Estou. Lindo, doido, 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 doido. E o meu. Kank. Estou aqui no backstage. Com a minha duplinha. Gente, sempre quando eu vim pra São Paulo, eu encontro com o Preflita. Sempre. Não tem uma vez. Já é minha. Aqui em São Paulo, já é minha. E a gente sempre serve a jantar no Paraná. Sempre. Estou aqui com o meu parceiro de palco, baby. A gente já passou o Preflita, a gente tá muito apresentadora. Boa noite. Boa noite, miau. Gente, tô nervosa. Ai, meu Deus. Daqui a pouco é a gente. Ai. Com vocês, Luda Gonçalves e Arden. Oi, gente. E quem leva esse gatinho especial pra casa hoje é você... Carol Biazin! Fim do vlog, gente. Já estou aqui deitadinha na minha cama, no ônibus, indo pro Rio, que amanhã tem mais trabalho. Amei. MTV Miau. Amei super. Beijo, galera. Tô morta, descansada. E esses docinhos aqui, pode comer alguma coisa? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.